O decreto que vai regulamentar a lei dos portos deve sair nos próximos 10 dias. Hoje o ministro da Secretaria de Portos falou da importância do novo marco regulatório que vai melhorar a eficiência portuária e tornar o Brasil mais competitivo. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. O marco regulatório que o Congresso Nacional aprovou recentemente e a presidenta sancionou tem um papel extraordinário para a economia do nosso país. 95% de tudo aquilo que o Brasil exporta e o Brasil importa de cargas passam pelos portos brasileiros. E nós precisamos já há algum tempo de modernizar e tornar esses portos mais eficientes no sentido de comparar com os portos internacionais. Nós vamos agora implementar tudo aquilo que for necessário para viabilizar os investimentos necessários para tornar o sistema portuário nacional eficiente e que tenha condições de escoar as nossas cargas com competitividade no mercado internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.